Edredom, Lençol e Companhia Tá na novela das oito, viu? É, tá se falando assim Ah, tô na novela das oito Tá sim, tá na novela das oito E tá aqui em qualquer loja Pra você colocar no seu quarto Esse edredom aqui de solteiro Dupla face Gente, olha o tamanho da manta Que a Xiaomi faz, é demais, né? É ou não é? Olha a qualidade É uma loucura Esse de solteiro Ou a coxa matelacê duplo babado de solteiro Duas parcelas de 398 mil E não se esquece que o Walter Peskov é o único Que faz tudo coordenado Como, olha esse quarto Que coisa linda A almofada, o edredom, lençol A capinha do abajur, a mesinha Aí você vai olhar a mesinha e vai Mas aonde eu acho essa mesinha pequenininha Pra colocar a toalhinha do topper? Aqui Quer ver ela? Eu acho que tava aqui Não, tiraram daqui? Aqui, ó Mesa decorativa prontinha pra você levar Duas parcelas de 112 mil e 800 Uma coisa bárbara Todo mundo pensa em cima da cama Ninguém pensa embaixo Mas o Walter pensou Esse é o Fofor É um protetor de colchão Classe A Ele não é como os outros Que só tem elástico Ele é inteiro, ó Envolvente com elástico Que estica, adigente É bárbaro Sabe quanto? Duas de 202 mil e 400 De casal de solteiro Duas de 162 mil e 840 Tem que enguiçar as medidas especiais O que você quiser Olha, pensou em quarto? Vem pra cá Não tem outro lugar pra você Três lojas abertas Nesse domingo A vinda é vereador Cidade de Nis 3 1440 A vinda é pedroso de Moraes 1512 Rua do Pinheiro 681 Das 10h às 18h O Golden Shopping São Bernardo Durante a semana A promoção só Até sábado Vai correndo O telefone tá aí no seu vídeo Ó Se você pensou em cama Bobagem sempre é pro lugar Turmitório, cama Coisa de qualidade É aqui Não vai pra outro lugar Que você vai perder tempo Não vai pra outro lugar